Aleluia a Deus! Ouço o som do meu amado Sua voz me atraiu Meu lugar é ao Seu lado Meu coração a Ti se abriu Eu não sou, mas mesmo eu sei Desde o dia em que Te achei Abra-se os portais pra que entre o Rei Com meu coração eu adoraria Ele é o Rei da glória, o Rei da glória Abra-se os portais pra que entre o Rei Com meu coração eu adoraria Ele é o Rei da glória, o Rei da glória É o Rei da glória Vem, 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 vem pra glória Ouço o som do meu amado Sua voz me atraiu Meu lugar é ao Seu lado Meu coração a Ti se abriu Eu não sou, mas mesmo eu sei Desde o dia em que Te achei Abra-se os portais pra que entre o Rei Com meu coração eu adoraria Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória E é o Rei da glória Quem é o Rei da glória Quem é o Rei da glória Quem é o rei da glória, ele é o rei da glória Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Quem é o rei da glória, ele é o rei da glória Forte e poderoso, tua glória enche o céu Mais belo do que o ouro, mais doce que o mel Meu coração te adora, pra sempre cantarei Ele é o rei da glória Forte e poderoso, tua glória enche o céu Mais belo do que o ouro, mais doce que o mel Meu coração te adora, pra sempre cantarei Ele é o rei da glória Abra-se os portais, pra que entre o rei Com meu coração, eu adorarei Ele é o rei da glória O rei da glória Abra-se os portais, pra que entre o rei Com meu coração, eu adorarei Ele é o rei da glória Meu rei da glória Que entre o rei, oh rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Eu rei Ele é o rei Vem Pode correr o jeito